Olá minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal O nosso vídeo de hoje é vídeo de comprinhas para o ar Sei que vocês estavam com saudades, hein? Tá todo mundo pedindo cadeia, vídeo de comprinhas pra casa, de decoração Sei que vocês gostam bastante É gostoso compartilhar essas ideias, né? Ver inspirações, saber um pouquinho dos preços Então eu fui no Rio, como vocês sabem Até mostrei nos vlogs Aproveitei pra dar uma chegadinha lá no centro do Rio E também num outro bairro que é a Praça 2 Que tem muitas coisas legais de decoração de casa Mesa pós, pra quem é mezeira E aí fiz algumas comprinhas, gente Não comprei tanto que eu comprei mais coisas de Natal Que eu vou mostrar pra vocês no início de novembro Então quem quiser conferir um pouquinho das minhas comprinhas É só continuar assistindo o vídeo e vem comigo Música 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 Bom, gente Eu não sei o nome das lojas que eu comprei Sinceramente Porque aquelas ruas do centro do Rio de Janeiro São uma loucura É tudo meio que embolado Tem uma loja aqui, uma loja ali Você fica meio perdida Mas eu lembro o nome das ruas que eu fui Eu fui na rua da Alfândega E na rua Buenos Aires Tem diversas outras ruas Só que não deu tempo de ir Porque elas são bem extensas Eu comprei mais coisas de Natal, como eu falei Mas as coisinhas de mesa posta Que eu aproveitei pra comprar no centro Foram essas florzinhas, né, buqueiros de rosas Elas são meio emborrachadas E parece bastante natural Fica muito bonita pra mesa posta Eu comprei essa rosa pink Comprei essa rosa amarelinha A rosa clarinha, né E a rosa branca, gente Porque combina com tudo E os vasinhos depois de achar eu vou mostrar pra vocês Ficam bem legais, bem coloridos Bem primavera Cada arranjinho desse foi na faixa de 6 reais Tinha loja que variava de 5,80 A outra 6,80 Mas não passava disso Nessa faixa Ah, gente, eu comprei também Isso daqui, ó Pra fazer porta guardanapo Ou pra colocar de enfeitezinho na mesa mesmo São dois abacaxis Cada um, se não me engano Foi 5 reais Ou 4,80 Não foi tão barato Mas eu achei tão bonitinho, gente Olha Eles são grandinhos e são firmes Se eu não fizer porta guardanapo Eu vou deixar de enfeite na mesa mesmo Uma mesa mais tropical Fica bem bacana, né E comprei também isso daqui, ó Que são... Ai, qual é o nome disso? De aguantinha? Regador? Isso São regadores, né Mini regadores E ele é de latinha Ou seja, não quebra, não estraga, né Tinha diversas cores Eu acabei optando pelo branquinho Porque se eu fizer porta guardanapo Ele combina com tudo Cada regador desse foi 4 reais Uma coisa que eu queria muito mesmo Eram os passarinhos Eu sou apaixonada por passarinhos Acho que fica super fofinho Em mesa posta Na decoração de casa Qualquer lugar Eu acho que fica muito fofo Passarinhos E aqui, gente Eu encontro na faixa de 7 a 9 reais E aí eu encontrei Com preço muito legal Que foi na faixa de 5,80 Ou 5,60 Os passarinhos E eu comprei várias cores Que eu ainda não tinha Eu fiquei assim A louca dos passarinhos, né Comprei amarelo Olha que delicadeza O branquinho Olha que fofura, gente Cada um tem uma textura Uns tem textura na asinha Outros estão com a cabecinha Olhando pro ladinho Tipo, ó Aqui tem o rosa O branquinho tá pra frente E o rosinha tá olhando pro lado Esse rosa clarinho Tem esse azul aqui mais escuro E esse verdinho lindo Eles tem diferença nas asinhas O azul tem uma asa bem grandona E o verdinho uma asa bem delicadinha Então cada um foi na faixa de 5,60 A 5,80, gente Nessa faixa aí Bom, no centro do Rio de Janeiro Foi isso O restante mostro pra vocês Em novembro Que são as coisinhas de Natal Que eu tô super, mega ansiosa Pra compartilhar Mas se eu compartilhar agora Vai perder pouca graça Afinal de contas Ainda estamos em outubro E todo mundo fala A louca do Natal mesmo, né Então vamos esperar um pouquinho Porque em novembro Fica bem pertinho Agora pra essa 2, gente Comprei muitas coisinhas Voltadas pra mesa aposta mesmo Primeira coisa que eu comprei Comprei pra mim Pra minha tia também Que são os suplás de ratã E eu tenho dois Aí eu queria fazer um conjuntinho maior, né Porque às vezes vem visita Eu quero usar um suplá mais bonito E eu só tinha dois dele Aí eu peguei Comprei mais dois do redondo Cada um foi 19 reais No centro tava por 30 e poucos Ou seja, a diferença é bem grande, né E dependendo da loja Você encontra até por 60 reais Ou seja, estava bem baratinho, né Comprei os dois redondos E aproveitei pra comprar o quê? Dois quadrados também, né, gente Afinal de contas Eu também tenho pratos quadrados E vai ficar lindo E sabe o que eu pensei? Colocar, tipo, dois quadrados nas pontas E dois redondos nos meios Fica muito bonito pra montar Já até fiz um composê pra ver como que fica Então dá pra montar uma mesa de seis Com os meus suplás de ratã Todos foram o mesmo preço E eu comprei na Praça 2 Lá, gente, não tem erro Não lembro o nome das lojas Porque tem muita loja uma do lado da outra Só que, tipo, são umas 10 lojas no máximo Que vendem coisinhas de casa assim Então não tem erro mesmo É apenas uma rua E você atravessa de um lado pro outro E tem um monte de loja Você vai olhando e encontra com facilidade Esses pratos amarelos Que eu amei Estava louca querendo pratos lisos, né Coloridos Comprei dois rasos amarelos Foram 10 reais cada um E comprei dois fundos amarelos também Ele é da marca, gente Cerâmica Brasília Isso, Cerâmica Brasília Que tá escrito aqui O fundo também foi 10 reais cada um E comprei os dois rasos, né Os dois rasos pra fazer um conjuntinho O raso foi 8,50 a unidade Eu achei legal Dá pra fazer, tipo, um composê também Usando pratos brancos Intercalando o amarelo Fica diferente E esses dois vermelhinhos aqui Pra combinar com os dois vermelhos rasos Que eu já tenho Cada um foi 8,50 também Agora uma coisa que eu comprei Pensando no Natal São vários copos De diferentes formatos Tem alguns parecidos com taças Outros bem miniaturas Como esses Pra quê, gente? Vou fazer uma ceia muito diferente esse ano Quando tiver chegando Eu vou contar pra vocês Porque eu já tô planejando, né Mas aí eu pensei em comprar esses copinhos Pra montar sobremesa Ou aperitivos Eles são bem pequenininhos assim Eu comprei 4 copinhos desses E paguei 3 reais em cada um Toda feliz Eu já tinha pagado barato, né Aí cheguei aqui na minha cidade Por fazer compras E adivinem É... Chegou aqui no mercado da cidade Estava por quanto, gente? 2,29 Ou seja, perdi 71 centavos em cada unidade E isso vezes 4 dá, tipo Mais um copinho, né Perdi um copinho É... Mas eu não sabia que teria aqui Porque eu nunca teve E comprei esses dois aqui, ó Baixinhos Que são, acho que copos pra uísque, gente Não sei porque eu não entendo de bebida Mas tem esses dois copos aqui Que eu acho bacana também Pra servir sobremesa Fica aí a dica Você que não bebe bebidas alcoólicas como eu É... Esses copos diferentes Dá pra poder montar sobremesa Ou montar alguns aperitivos Entradinhas Que fica muito bacana Esses dois copos aqui Que são pra água Ele tem um formato meio que de tacinha, né Muito bonitinho também Ah, esse copo aqui Acho que foi R$3,50 E essa tacinha também Foi bem baratinho Agora esses dois copinhos, né Essas duas tigelinhas aqui Branquinhas Foi, acho que R$3,99 Ou R$2,99 Tudo aqui que eu tô mostrando Foi na Praça 2, gente Não passa disso Foi bem baratinho E esses daqui Que são iguais aos meus pretos Que é meio fumê, né Ele é da marca Cispe E é um copo pra drink Ou pra água E foi na faixa de R$4,50 A unidade Aqui onde eu moro Custa R$8,00 Ou seja Economizei bastante, né Aí eu comprei dois transparentes Pra montar sobremesa E de loucinhas assim De cozinha Essa aqui é a última, gente Que é uma petisqueira Em formato de peixinho Sempre quis Pra poder montar Mesa de petiscos mesmo De frios Servir um peixe Um molhinho, sabe Ficou muito bacana E ela não foi tão barata Acho que foi R$10,50 Mas eu queria muito Uma petisqueira assim De formatinho Comprei essas duas cestinhas Cada uma foi R$2,50 Eu achei legal Pra colocar assim, ó Tipo essas florzinhas Olha como fica bonitinho Dá pra montar uma mesinha Bem diferente Ou fazer alguma decoração Tem essas duas florzinhas aqui, ó Que parecem tipo Vitórias Regias Eu comprei a branca e a rosa E foi na faixa de R$3,50 A unidade Então eu comprei esse vaso aqui, ó Lindo Parece uma tulipa Branquinho Foi R$10,00 Esse vaso bem grandão aqui, ó Pensei em colocar no lavabo Com umas flores bem bonitas Esses dois vasos aqui Que parecem taças gregas Eu comprei o branco e o vermelhinho, né E cada um foi R$7,50 E eu dei a louca, né E comprei todas as cores Dos pequenininhos Porque esses aqui a gente usa demais, sabe Toda decoração eles ficam fofinhos Não atrapalha a visão na mesa posta Fica muito bonitinho Esses daqui foram R$5,00 a unidade Eu comprei o azul clarinho Comprei o vermelho pra fazer o conjunto com o maior E comprei o rosa bem clarinho também Olha que gracinha Eu tenho o rosa pink que eu comprei na outra época E eu aproveitei o rosa clarinho pra ficar diferente E agora esses dois dourados Lindo, gente Olha que fofo Eu queria prata Mas não tinha Então cada um foi R$5,00 Por último os três vasinhos O branquinho foi R$8,00 Ele é mais compridinho e fininho E comprei esses outros aqui mais baixinhos Porém tem um rabamento mais bonito É brilhosinho assim, ó Tem um detalhe mais elegante do que os outros E foi R$8,00 também Comprei o rosa e o amarelo O amarelo pra combinar com a decoração da minha sala Quando quiser montar uma mesa assim Mais combinadinha, né É isso pessoal, espero muito que vocês tenham gostado das comprinhas Em breve, se vocês quiserem Eu posso gravar as outras comprinhas Para o lar que eu fiz aqui na minha cidade Tem algumas coisinhas Eu tô anotando sempre que eu compro Pra não esquecer e gravar pra vocês E se gostaram, deixe de clicar muito, muito em gostei Se inscrever no canal pra conferir mais novidades em primeira mão Lembrando que se você é inscrito E não tá recebendo notificação de vídeos novos É porque você tem que clicar aqui abaixo Onde tá escrito inscrito, né E do lado tem uma setinha Tipo uma florzinha de configuração Onde você vai clicar e marcar pra receber todos os vídeos novos Seja no seu celular ou no seu e-mail Combinado? Porque o YouTube, gente, tá meio que empugando Ele não tá enviando pra todo mundo as notificações Então você tem que marcar pra garantir Que você fique sabendo em primeira mão dos vídeos novos Me sigam nas redes sociais E é isso Mil beijinhos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau